Cidade da Elona, na verdade, é um episódio da série documental que a TV Ovo está fazendo, chamada Nova Santa Marta. Então, o tema é a comunidade da Nova Santa Marta, com seus 32 anos, aproximadamente, agora, nessa época. E, se a gente pensar no tema do episódio específico, aí ele aborda a ocupação. Então, como que a comunidade que estava precisando de moradia, lá em 1990, 1991, se organizou para ocupar o espaço que já era destinado à moradia, à Nova Santa Marta, mas como na ausência de projetos naquela época, então, o pessoal resolveu ocupar a Nova Santa Marta. E aí, então, ele trata dessa ocupação. Então, o primeiro episódio Cidade da Elona, basicamente, é contando a história pela boca dos protagonistas que viveram naquele momento, então, contando como foi a ocupação. Então, ela trata aí dos primeiros três, quatro anos da comunidade da Nova Santa Marta. Quando a Nova Santa Marta foi completar 30 anos, o pessoal das lideranças estava organizando a comemoração dos 60 anos, procurou a TV Ovo para fazer um documentário sobre a comunidade. E aí, a gente começou a conversar com eles, a organizar, pensar possibilidades, enfim. E aí, quando a gente começou a se debruçar em cima das histórias que foram aparecendo, contadas pelos moradores e também pelos registros literários que a gente tem sobre a comunidade, tem TCCs, testes de doutorado, enfim, tem uma série de documentos, a gente percebeu que é uma história muito rica e muito grande, né? E aí, um documentário não ia dar conta, um documentário aí de 30 minutos não ia dar conta para contar toda a história. Então, a gente teve a ideia de dividir em três episódios, né? Então, e aí já definimos os nomes, né? Então, seria o Cidade de Lona, que seria esse início da comunidade, depois o Cidade de Madeira, que vai retratar um pouco do desenvolvimento da comunidade, como ela se organiza para ter as mínimas condições, né? Imagina uma ocupação que chega lá, não tem nada, é só campo. Então, precisa de uma série de questões para ser construída na comunidade, né? Então, o segundo episódio de Cidade de Madeira retrata esse período da organização e também retrata o período que a comunidade teve autorização, né? Para ocupar os lotes e também para construir as suas casas. Então, as primeiras casas na comunidade eram feitas de madeira, então, a gente quer... o nome dos episódios retrata um pouco isso, o período que era só lona, né? Que é a ocupação, depois o início da construção das casas e o desenvolvimento da comunidade e o terceiro episódio é o Cidade de Concreto, que é justamente para... Hoje, se você chegar na Nova Santa Marta, é uma cidade, então, é maior que muitas cidades aqui no Rio Grande do Sul e no país, inclusive. Então, essa referência, ela não é uma cidade, mas se você chegar lá, a gente vê uma cidade e hoje ela é uma cidade de concreto, né? Então, por isso. Então, a gente vai trabalhar esses três momentos da comunidade, sendo o último episódio, então, Cidade de Concreto, a realidade da comunidade hoje. O pessoal da comunidade costuma dizer que... E isso dito por alguém do Poder Público, né? Que eles resolveram um problema que não tinha sido pensado anteriormente. Por exemplo, a questão habitacional foi pensada... A questão do distrito industrial na região e uma série de coisas, mas não tinha sido pensado no social, né? E a comunidade da Nova Santa Marta sendo uma ocupação organizada, né? Que, inclusive, por exemplo, foi pego em algumas comunidades como o Alto da Boa Vista, ela foi pego... Os projetos de planejamento da área, né? Que era para ser um conjunto habitacional mais para a classe média. E na hora de ocupar, né? Que não foi a classe média, foi justamente a classe que estava precisando em moradia, a classe mais pobre, né? E aí eles respeitaram esse planejamento, esse projeto que tinha. Então, não tinha previsão, então, de construção de uma política habitacional naquele momento. E aí o pessoal... Mas tinha aqueles projetos já que estavam lá e que não tinha perspectiva de ser realizado. Então, o pessoal pegou esses projetos e acabou fazendo essa questão. Então, há uma dúvida se a Nova Santa Marta é a maior ocupação da América Latina, mas, com certeza, organizada é. Então, talvez já tenha uma outra ocupação maior na América Latina do que a Nova Santa Marta. Mas, organizada como foi, respeitando uma série de coisas. Então, toda a comunidade tem arruamento, praticamente não tem beco sem saída, aquelas coisas assim. Tem área verde, tanto que agora teve a construção dos postos de saúde. Quer dizer, ela foi pensada e foi deixada áreas para que isso pudesse, a comunidade pudesse se desenvolver. Então, nesse sentido, a Nova Santa Marta, com certeza, é a maior área ocupada, organizada. Então, nesse sentido, ela é a maior ocupação da América Latina, organizada. Quando a gente começou a fazer a produção da série, a gente pensou que a comunidade estava fazendo 30 anos. A gente já tinha, quando a comunidade ia completar 15 anos, já tinha um desejo nosso. Da TV Ovo e também, na época, a gente tinha um ponto de cultura na comunidade, um núcleo do ponto de cultura na comunidade, e a gente já vinha discutindo a possibilidade de fazer um documentário. E, naquela época, inclusive, a gente surgiu a ideia da gente colocar um personagem da comunidade que tinha a idade da comunidade. E, na época, a gente pensou justamente no Bruno, que é o personagem hoje da série, que foi gravado só agora, depois de 15 anos, praticamente, daquela primeira ideia. O Bruno tinha sido, por quê? Porque ele, basicamente, tinha a idade da ocupação. Ele, como o próprio documentário Cidadelona revela, ele ainda, bem no início ali, ele ainda, quando teve a ocupação, a mãe dele era gestante. E ele nasceu ainda no período da ocupação, antes do sorteio dos lotes, enfim. Então, o Bruno representa muito a comunidade. E ele, desde que nasceu, mora na comunidade. Hoje, ele já tem 30 e poucos anos, é casado, mas ainda mora na comunidade e no mesmo terreno que a família dele conquistou, na primeira ocupação, que gerou a comunidade da 7 de dezembro. Então, a primeira ocupação, que foi dia 7 de dezembro de 1991, gerou, depois, no ano seguinte, os lotes que virou a 7 de dezembro, que marca, inclusive, comemora o dia da ocupação, faz essa referência ali. Então, o Bruno é um personagem, assim, que viveu a vida inteira na comunidade. Então, a gente resgatou essa ideia daquela época e a gente, então, colocou o Bruno como um dos personagens, então, conversando com os seus vizinhos, com as lideranças, enfim, com a comunidade, ele fazendo essa interligação. Porque a ideia que a gente teve da série é colocar a voz aos protagonistas que viveram essas histórias. Então, a gente não... No primeiro episódio, não tem ninguém que não mora ou que morou na comunidade ou que não participou daquele momento. Então, todos os personagens participaram, de uma maneira ou outra. mesmo o Bruno, que ainda estava em gestação ou depois ele já tinha os seus primeiros anos, mesmo assim ele é protagonista daquele momento. Um, dois. Não se tem um protagonista na Nova Santa Marta. Você tem vários. Tem centenas ou até milhares de protagonistas. Cada história que se a gente pegar lá na Nova Santa Marta, cada personagem que vive lá, cada pessoa que vive lá, provavelmente daria um outro documentário ou até mesmo uma série. Porque as histórias que a gente tem ouvido, assim, são muito legais. A TV Ovo sempre tem a marca de quando a gente faz uma produção audiovisual, a gente primeiro quer fazer o lançamento, lança e para a comunidade que participa do evento. Então, o lançamento do Cidade de Delona, como um produto, ainda é um episódio, é o primeiro que a gente fez e ainda a gente não produziu os outros, estamos para produzir. Ela foi feita o lançamento na comunidade, foi dia 24 de março de 2023, né? O projeto é 2022, mas a gente lança em 2023. E ela teve uma ótima aceitação pela comunidade. É interessante quando a gente exibe na comunidade, porque as pessoas se reconhecem, né? E às vezes, eu lembro de uma vez que a gente exibiu na escola marista para os alunos de quinto ano, e daí um menininho depois veio dizer para mim, ah, duas vezes quase que a minha casa apareceu. Então, ela foi gravada em Mardina, mas isso chama atenção, eles têm esse reconhecimento, né? Eles reconhecem a comunidade, reconhecem a rua, reconhecem o personagem que está ali, entendeu? E eles não conhecem um, eles reconhecem praticamente todos, né? Então, isso é muito interessante, e isso cria um vínculo muito grande com a comunidade. E outra questão, assim, que tem surpreendido nós da produção, da direção, enfim, é a aceitação do documentário, inclusive, por pessoas que não é da comunidade, né? A gente já exibiu num seminário no curso de geografia, a gente já participou de Santa Maria Videocinema, já recebeu três prêmios, recebemos o prêmio Maria Cult, agora, em março, vai ser exibido no Visões Periféricas, um festival muito importante aqui brasileiro, né? Que trata justamente dessas questões de periferia, de fronteiras e uma série de... É uma visão, tem uma visão social, né? E ele vai participar concorrendo numa mostra e numa outra premiação lá que o pessoal nos comunicou. Então, a gente vai estar concorrendo pelo menos a dois prêmios no festival, né? Que isso é muito interessante. Então, a gente tem esse reconhecimento, né? Tem várias pessoas, ah, eu quero ver, eu quero ver, né? Como é que eu acho, né? Ah, como ainda não está no YouTube. Então, acaba que as pessoas, para ver, têm que entrar em contato conosco e daí a gente pensa e vê essa realização. Agora, ele exibindo aqui nesse programa da TV Câmara, então, a comunidade de Santa Maria pode ter acesso com mais facilidade, né? Então, assim, ele tem surpreendido positivamente a aceitação do público. Com satisfação, nós da TV Ovo queremos convidar vocês, os espectadores da TV Câmara, a assistir no Curta na TV o episódio Cidade de Lona da série documental Nova Santa Marta. Obrigado. Obrigado.